Existe um clamor dentro de mim Um desejo de te encontrar Transbordando em meus lábios Dizendo Santo Um dia o Senhor me prometeu Queria preparar meu lugar Meu coração está te esperar Dizendo Santo Maranata Maranata Ora vem Senhor Existe um clamor dentro de mim Um desejo de te encontrar Transbordando em meus lábios Dizendo Santo Um dia o Senhor me prometeu Queria preparar meu lugar Meu coração está te esperar Dizendo Santo Maranata Maranata Ora vem Senhor Maranata Maranata Ora vem Senhor Nós vamos bem Maranata Maranata Ora vem Maranata 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 Mara Maranata Maranata Faça a paz e te verei Com os anjos cantarei Santo Deus Todo-Poderoso é Santo Deus Todo-Poderoso é Santo Deus Todo-Poderoso é Já não mais haverá dor Meu choro enxugará Verei então o lar Que o meu Senhor foi preparar Diante do Rei estarei Enfim vou contemplar E o meu louvor se unirá O céu cantando Já não mais haverá dor Meu choro enxugará Verei então o lar Que o meu Senhor foi preparar Diante do Rei estarei Enfim vou contemplar E o meu louvor se unirá O céu cantando Já não mais haverá dor Já não mais haverá dor Meu choro enxugará Verei então o lar Que o meu Senhor Que o meu Senhor foi preparar E o meu Senhor Seu Santo Seu Santo Seu Santo Sim, eu sei Já não mais haverá dor Meu choro enxugará Verei então o lar Que o meu Senhor foi preparar Já de tudo restarei E enfim vou contemplar E o meu louvor se unirá Ao céu, aos anjos Já não, não haverá mais lágrimas Não haverá doenças Não haverá prontas Não haverá sensação Iremos caminhar em ruas de ouro Em ruas de ouro Sim, eu vou Em ruas de ouro Maraná, tá lá na terra Maraná, tá lá na terra Já não mais haverá dor O meu choro enxugará Verei então o lar Que o meu Senhor foi preparar De onde do Rei estará E enfim vou contemplar E o meu louvor se unirá O céu, aos anjos Já não mais haverá dor Meu choro enxugará E o meu louvor se unirá Ele foi preparar De onde do Rei estará Rei de onde do Rei estará E o meu louvor se unirá O céu, aos anjos O céu, aos anjos Deus todo poderoso O céu, aos anjos Deus todo poderoso O céu, aos anjos O céu Então, aos anjos São anjos O céu, aos anjos Obrigado.